Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian, dirigente do templo de Umbanda Oxó, Sema Jai, Caboclo, Sete Incruzilhadas, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o canal de Umbanda e religiosidade, que eu vou arrumar aqui a cadeira, espero, de alguma forma, contribuir para aquilo que você busca. Te peço uma oportunidade, clica aqui, não é aqui que está invertido, e se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, e já te peço agora, gente, irmão, deixa aquele like que é super importante aqui para a sequência do nosso trabalho. Para você não é nada clicar no like, mas para a gente é super importante quando você clica no like e dá essa força para a gente. Pois bem, eu comecei a estudar para fazer um vídeo explicando a origem e o significado das saudações aos orixás. Então, epababá, okiarô, odossiaba, minha mãe emanjá, o que que significa? E eu cheguei numa única conclusão, não existe uma fonte clara sobre esse assunto. Ou seja, o que eu vou falar aqui para vocês agora é o mais tradicional que eu consegui encontrar, é o que eu uso na minha casa, e é a tradução que eu mais enxerguei sentido. É importante, eu estava conversando ontem no grupo nosso lá, eu, pai Paulo Dogeiro, pai Beto Angeli, pai Adélio Simões, sobre essa questão, e chegamos à conclusão que o Yorubá, a mesma palavra entonada de forma diferente, tem significados diferentes. Então, dessa forma, eu vou passar do jeito mais abrasileirado e sem garantia nenhuma de que é de fato correto, tá? Mas eu vi alguma pertinência nessas traduções e por isso as falarei aqui, tá ok? Então vamos lá, lembrando, se na tua casa acontece de uma forma diversa, tá ok, não tem o menor problema e está correto, beleza? Tamo combinado assim? Então vamos lá. A primeira saudação que a gente vai fazer, obviamente, é a saudação ao xalá, né? Eu sei, acho que você também está na tua casa, o epababá, o que que isso significa? O epababá, a tradução mais correta na minha visão, na minha visão particular, é uma exclamação de surpresa, uma grande admiração, e pela presença honrosa em nossa casa. Então, o epababá é uma surpresa e babá é o nosso pai, perfeito? Epababá, oxalá! Se eu for falar agora aqui de obaluaê, obaluaê também vale como molu, tá? Não vou entrar aqui se é um orixá, se são dois orixás, não é essa a questão agora. Qual que é a saudação de obaluaê? A totobaluaê, concorda comigo? Você também fala, você também conhece, não é? A totô é uma expressão que, nas minhas pesquisas, significa silêncio, silêncio, o rei está entre nós, tá? O senhor está entre nós, obaluaê, o rei da terra, tá ok? Vamos deixar isso bem claro também. É importante que a gente saiba, obaluaê, obá, rei da terra, obá, rei, luaê da terra. Oxóssi, oquearô, oxóssi. Essa expressão particular também tem várias entonações diferentes, que tem vários significados, tá? Porém, o oquearô é salve o grande caçador, tá? Uma tradução mais literal e urbana. E de novo, não sou especialista, não conheço, não posso falar. Pode ser que esteja agora me assistindo algum professor com vontade de me matar. Mas não é, são as traduções que a gente pesquisou aqui e encontrou. Se eu estiver errado, me perdoa, tá? Encontramos diversas traduções bem diferentes nesse sentido, mas eu vou focar nas questões religiosas tão somente. Certo? Saindo agora de Oxóssi, vamos para mamãe Oxum? Oraieie, mamãe Oxum! Quem é que nunca falou isso, não é? Oraieie, mamãe Oxum, é salve a senhora da bondade. Salve a senhora da bondade. Se eu não me engano, o orar, depende de como você fala, também significa gorda. Então, salve a mãe gorda. Então, percebe como tem diversas tonalidades que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas nossa intenção aqui não é falar a língua nativa, e sim trazer para uma tradução mais adequada, utilizada nos costumes brasileiros, tá ok? Então, oraieie, salve a senhora da bondade. Oxum, quem é que nunca falou? Patacori Oxum, Oxumye, meu pai. O Patacori Oxum pode ser traduzido como muita honra em ter o mais importante dignatário do ser supremo em minha cabeça. Isso é o Patacori Oxum. E Oxumye é o brado que representa a força de Oxum. Então, Patacori Oxum, muita honra em ter o mais importante dignatário do ser supremo em minha cabeça. E Emanjá, nossa mãe Emanjá. Odossiaba, minha mãe. Odoyá, minha mãe. Amada senhora do rio. Vamos lembrar que Emanjá na África é a senhora do rio, tá? E não do mar. Xangô. Quem é que não sabe aí qual que é a saudação de Xangô? Caô, cabeci, Lê Xangô. Caô, cabeci, Lê Xangô. Faz referência ao cumprimento a um chefe. Então, o caô, cabeci, Lê Xangô é permita-nos olhar para a vossa alteza real. Permita-nos olhar para a vossa alteza real. Olha que interessante, né? E Inhassã? Eu lembro. E vocês? Eparrei Inhassã ou Eparrei Oyá. O Eparrei é uma tradução a um dos raios da Orixá da decisão. Então, eu posso traduzir o Eparrei Oyá como Saudação aos majestosos ventos e raios de Inhassã. Finalizando, olha aí, curtinho. Nanã. Nanã. Nossa vovó querida. Nos Orixás. A Orixá mais antiga, de acordo com as tradições africanas. Saluba, Nanã. E o Saluba, Nanã, é Salve a Senhora da Água Lama Senta. Lembrando, a gente pode explicar a questão do Lama Sal, do renascimento, do ressurgimento, enfim. Mas é, Salve a Senhora da Água do Lama Sal. Veja, nossa intenção aqui, ao trazer essas traduções, digamos assim, não sei se entra como tradução, mas nossa intenção aqui não é querer dar uma aula para ninguém, não é querer ensinar para ninguém, mas é a forma como nós entendemos as Saudações aos Orixás e como nós atuamos, a forma como nós entendemos na nossa casa e quando nós louvamos esses Orixás, é dessa forma que a gente está, que estamos reverenciando os Orixás. Então, veja bem, existem diversas outras formas de saudação. Se você faz de outra forma na sua casa, está perfeito também. Nossa ideia aqui não é que você diga que lá está errado e aqui está certo. Não é. Lembro também que a Umbanda é uma religião brasileira, mas como toda religião é uma religião sincrética, ou seja, se utiliza, se apropria de símbolos, de significados de outras religiões para colocar no seu balaio e criar a sua própria doutrina, a sua própria forma litúrgica. E é o que a gente fez aqui. Então, lembro, nós não temos, nós não compreendemos os Orixás da mesma forma que os nossos irmãos da África compreendem. O Orixá para nós não é um ser que viveu, que teve uma vida terrena e que evoluiu até chegar ao Orixá. Não é assim que a gente tem de Orixá. O Orixá para nós é bem diferente disso. O Orixá é somente uma potência divina, é uma força de Deus. É a canalização de uma força específica de Deus. E aí, já caminhando para o encerramento desse vídeo, fica aqui a pergunta. Exu Orixá. Exu Orixá, a Umbanda, na sua grande maioria, não cultua, e sim somente as entidades. Mas se cultuássemos Exu Orixá, em qual das sete linhas caberia o enquadramento de Exu? Exu Orixá, você já pensou sobre isso? A saudação é Exu Laroye, Exu Mojubá. Você já pode pensar o que significa isso? Posso falar num outro vídeo, quando a gente abordar um pouco mais desse tema. Aliás, acho que é um bom tema para eu colocar para os membros do canal. Esse vídeo específico vai para os membros do canal. Se você ainda não é membro, está aqui embaixo. Clica aqui no Seja Membro. A partir de R$4,99 por mês, é Netflix da Umbanda. Você vai ter acesso a diversos conteúdos que estamos ainda produzindo. Ainda não existe, mas estamos produzindo diversos conteúdos para os membros do canal. Exclusivamente para os membros do canal. Então, quem não é membro, tudo bem. Vai ter acesso a todos os vídeos que aqui já estão. Mas aqueles que são membros têm acesso a outros vídeos com aprofundamento maior. em teologia, na parte litúrgica, em fundamentos de Umbanda, enfim. E é isso. Aqui também, na descrição desse vídeo, tem os dados para quem tiver interesse. No curso de Práticas Sacerdotais. Curso este que é presencial. Não é EAD, não é pelo computador. E esse WhatsApp que é colocado aqui, que é o da Senhora Tialian, pelo amor de Cristo, não é para mandar outras questões. Por favor, vamos respeitar. É um curso para informações específicas do curso de sacerdócio. Tá ok? Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Me diz como é que é na tua casa. Se eu acertei, se eu errei, se falei bobagem, ou se faz sentido o que a gente falou aqui. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. Minha gratidão, meu axé, meu saravá. E um grande, um grande, um grande, um grande abraço.